Olá mais uma vez, nós estamos aqui reunidos no centro cirúrgico para ajudar o homem com câncer de próstata, uma doença de alto risco. A gente vai explicar um pouquinho para vocês o que é a doença de alto risco, o que é o câncer de próstata de maior gravidade, que é a doença de alto risco. Eu me chamo Paulo Maron, sou urologista do Iuro, estou aqui com meu amigo Dr. José Vettorazo, que também é urologista do Iuro. Então esse é um paciente de 76 anos com um histórico de elevação do PSA, uma elevação progressiva em que fez a biópsia no final do ano passado e identificou uma doença de nível 4, ISUP4. José, explica um pouquinho como é que a gente classifica esse tipo de doença e quais são os riscos desse paciente e depois a gente vai discutir as possibilidades terapêuticas. Bom Paulo, quando a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, o primeiro passo é entender que não são todas as doenças que são iguais. Então dentro desse mundo do câncer de próstata, você tem desde, por exemplo, doenças de uma agressividade muito baixa, que a gente chama de baixo risco ou muito baixo risco, que eventualmente nem precisam de tratamento no momento do diagnóstico, precisam de, por exemplo, um acompanhamento, protocolos de segmento, que a gente chama de vigilância ativa. E você tem, dessa doença inicial, você pode ter uma progressão em casos mais graves de doenças mais agressivas, de doenças que podem ter um potencial muito alto de se espalharem, de comprometerem outros órgãos e de ficarem, de não poderem serem mais curadas. Então a gente classifica o câncer de próstata de acordo com uma classificação que já é mais conhecida há algum tempo, é famosa, chamada de glissom. E aí vem o glissom 6, 7, 8, 9 ou 10. Quando a gente fala de um glissom 8, 9 ou 10, nós estamos falando de uma doença de alto risco. Quando a gente tem PSA muito alto, por exemplo, PSA maior que 20, provavelmente a gente está falando também de uma doença de alto risco ou uma doença que está numa área grande da próstata, que já se estende até para estruturas ali ao redor, para cápsula prostática, que a gente classifica como T3, é uma classificação ali na hora da gente entender até onde vai a doença. Então somando todas essas variáveis, a gente tira, por exemplo, a conclusão de que estamos com um paciente de 76 anos com uma doença de alto risco e aí a gente tem que pensar nas estratégias de tratamento para tentar evitar que essa doença se espalhe e se torne incurável. Então a gente sempre tem, quando a doença está localizada na próstata, opções de tratamento, como por exemplo a cirurgia, para tentar curar esse paciente. O objetivo é sempre a cura nesses casos de doença localizada, mas nas doenças de alto risco a gente pode às vezes precisar complementar o tratamento e aí entra uma pergunta que é muito frequente, que os pacientes fazem, eles acham muitas vezes que eles vão, por exemplo, fazer a cirurgia e já vão logo em seguida fazer radioterapia e quimioterapia. As pessoas associam muito a história de câncer com quimioterapia. Então acho que é bem interessante poder explicar para o pessoal em que cenário que a gente faz, por exemplo, cirurgia e já radioterapia logo de cara. Existe isso? A gente tem feito isso de rotina? Como é que funciona? E quando que a gente faz a quimioterapia também, Paulo? Eu acho que só para dar um passo atrás, quando a gente tem esse paciente que foi identificado na biópsia, diagnóstico de doença mais agressiva, a gente também tem mais chances de ter de início uma doença que já se espalhou. Então a gente precisa estudar o comportamento dessa doença no corpo. A gente faz alguns exames, como por exemplo, tomografia, cintilografia, em alguns casos até o PET scan, que é bastante conhecido no meio da oncologia. E esses pacientes, né, mostram para a gente que a doença realmente está localizada, está dentro da próstata somente, a gente vai partir para o tratamento com a intenção de cura. Com a doença agressiva, doença de alto risco, mesmo assim a gente tem chances de cura. Então nesse momento, né, a gente vai partir para a possibilidade de fazer ou uma cirurgia, que é a principal forma de tratamento desses pacientes, ou uma radioterapia. Então essa é uma discussão entre paciente e equipe médica e familiares para decidir o que fazer. Nesse caso específico, o paciente ouviu a opinião dos radiologistas, das pessoas que fazem a radioterapia, ouviu a opinião dos urologistas e dos cirurgiões que operam o câncer de próstata, e em decisão conjunta, nós optamos por realizar a cirurgia. Nesse paciente, a nossa expectativa é operar e apenas observar o que vai acontecer no pós-operatório com o seu PSA. Se a doença se comporta de maneira que o PSA continua zero, a gente pode simplesmente acompanhar sem necessidade de complementar tratamentos com radioterapia e nem quimioterapia. É importante a gente falar da quimioterapia, que assim, para ficar bem na cabeça de vocês, a quimioterapia no câncer de próstata é um assunto para se falar quando a doença está muito avançada. Então dificilmente você vai ver o urologista comentar de quimioterapia na hora do tratamento do câncer de próstata. E doença avançada quer dizer, ou ela já começou muito avançada, né? Você já teve o diagnóstico da doença com ela espalhada para outros órgãos, então nesse cenário pode ser que a quimioterapia seja uma estratégia, ou quando você já fez alguns tratamentos, por exemplo, cirurgia, radioterapia depois de alguns anos, e aí mesmo assim a doença voltou e voltou de uma forma espalhada pelo corpo. Aí você fala de quimioterapia. Então em doenças iniciais localizadas, quando você faz a cirurgia tentando já curar o paciente, dificilmente você associa quimioterapia nesse momento. Então a quimioterapia fica mais ou para a doença muito agressiva no início, ou para a doença que se tornou muito agressiva com o tempo, né? E a radioterapia a gente não costuma associar a cirurgia logo de cara para a grande maioria dos pacientes. Tem cenários como, por exemplo, esse da doença de alto risco, que a gente explica para o paciente que possivelmente a cirurgia isolada não vai ser a única estratégia de tratamento, mas a gente faz a cirurgia, observa esse paciente ao longo do tempo com o PSA, caso a doença volte, a gente complementa com radioterapia com mais uma abordagem de tratamento. É, e não, de qualquer maneira, assim, existem alguns pacientes que já precisam de radioterapia complementar da cirurgia, radioterapia e também o bloqueio de hormônios, porque o hormônio masculino, ele é o alimento do câncer de próstata, daquele paciente que tem câncer de próstata. Então a gente faz toda uma série de tratamentos complementares, justamente porque a gente sabe que esse paciente tem mais risco da doença se espalhar. Então a gente precisa ser mais agressivo também no tratamento para a gente evitar que isso aconteça, né? Tem vários cenários possíveis, né? O importante é conversar com o seu médico, com a equipe que está acompanhando, entender aonde que você se encaixa, pensar junto com os médicos, quais as estratégias de tratamento possíveis, vantagens e desvantagens de cada abordagem e a partir daí escolher qual vai ser o caminho a seguir, sempre com o objetivo de curar a doença quando ela está localizada, quando é possível a gente fazer isso. Então por isso que a gente fala sempre de iniciar aquela questão de PSA, de toque retal, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, porque aí a gente aumenta muito a chance de identificar, de diagnosticar o câncer de próstata nesse período que ele é possível de ser tratado e curado. É isso aí, pessoal. Acho que o recado sobre a doença de alto risco está dado. Nós vamos agora tratar esse paciente e nós daremos aqui para vocês o feedback de como é que tem sido o acompanhamento dele no pós-cirúrgico. Um grande abraço a todos e até mais. Até mais.